Por que você que é tão bonita Tem esse ar distante assim Diz por que o seu olhar Hesita, hesita Eu tenho tanto amor em mim O amor é a coisa mais bonita É feito dois igual a um E no entanto o seu olhar Hesita Você tem medo de depois Bonita Talvez bonita demais Bonita Bonita de nunca ser vinha Jamais Tchau Tchau Tchau